Emoção para você no canal do Manu Assis. Carrinho de Rulimã, 100 km por hora. Meu pai foi descer aqui. Vocês têm que ver. Gente, meu pai é louco. Olha a descida que meu pai desceu aqui agora, gente. Olha a descida que meu pai desceu. Vai até lá. Gente, meu pai desceu muito. Ali, meu pai. Ali. Gente, olha da noite que meu pai desceu. Vai para o meio, tá? Vai direto lá para os cones. Não, não. Solta o freio, Manu. Olha aí, família. Isso aqui é brincadeira de família. Muito bom. Vai, Manu. Se você gostou de emoção, vem aqui no canal da Manu Assis. Se inscreve lá e deixa o seu like lá. Vê agora aqui, ó. O carrinho da Manu Assis. Vê agora aqui. Só emoção aqui, ó. Só no carrinho da Manu Assis. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa emoção com a gente. Né, Manu? Tá chegando. Tá chegando. Eu acho que meus pais fazer um carrinho inteiro ali, mas sua mãe, qualquer pessoa da sua família, porque é meu pai que fez isso. E eu amei. Dá para se divertir muito. Mas, gente, eu vou te contar aqui. Eu acho que meus pais estão brincando mais do que eu, hein, gente. Tchau.